Para incentivar os jovens a pensar em soluções para um futuro mais sustentável, a Ball Corporation, uma das maiores do mundo na reciclagem de alumínio e o Instituto Alphalumen de São José dos Campos, através do Torneio Brasileiro de Sustentabilidade, premiou projetos ligados à cadeia de reciclagem, onde participaram alunos de escolas públicas dos ensinos fundamentais um e dois, médio e técnico profissionalizante. Nesta segunda edição do evento, os premiados foram alunos do Instituto Alphalumen. A reportagem do Jornal da Manhã da Rádio Jovem Pan, São José dos Campos, ouviu Mariana Lima, Supervisora de Comunicação da Ball Corporation para a América do Sul, que conta mais detalhes desse torneio e também dos vencedores. As crianças e os jovens que participaram do segundo Torneio Brasileiro de Sustentabilidade deram um show, quando o assunto é a reciclagem e o cuidado com o meio ambiente. Foram mais de 500 grupos de alunos de escolas públicas e privadas das mais diferentes regiões do Brasil que se engajaram com o torneio, trazendo soluções criativas para a gestão de resíduos, para a reciclagem e para os desafios da sustentabilidade do nosso planeta. Para a Ball, que tem a educação e a reciclagem como principais pilares da sua atuação social aqui no Brasil, foi um orgulho imenso investir nesse projeto e contribuir para despertar nas novas gerações a consciência ambiental. É a partir de iniciativas como essa que a gente consegue inspirar crianças e jovens a se tornarem consumidores cada vez mais conscientes e que pensam de maneira sustentável. Parabéns a todos os participantes, vocês deram um show e são uma verdadeira inspiração para a nossa sociedade.